Em 97, o Rio Grande do Sul tinha um volume bastante considerável de endividamento interno e externo e não havia grande facilidade de controle dessa dívida, né? E também, com o advento do plano real e a necessidade de equilíbrio também, a União resolveu assumir para si esse chamado endividamento interno, mesmo que evolumasse em muito aquilo que o Brasil tinha como limite de endividamento interno, assumindo as dívidas de estados, municípios de grande porte, dentre eles o estado do Rio Grande do Sul. Isso importava na época em algo aproximado de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Nós pagamos ao longo desses anos todos, quando foi acordado e pactuado em 1998 até agora, mais do que 24 bilhões de reais, quase 24 bilhões e meio. E devemos hoje 51 bilhões e 700 milhões de reais. Isso dá uma dimensão aos telespectadores e a todos o quanto é exagerado os cálculos que incidem sobre uma dívida originária de mais de 9 bilhões. Por outro lado, o que aconteceu? O governo federal acabou sendo instado a propor um decreto no sentido de que pudesse ser apreciado pelo Congresso Nacional, mudando o indexador e os juros. O indexador que foi pactuado em 1998 era o IGPDI, mais 6% de juros. E o Congresso Nacional aprovou IPCA, mais adequado, mais em consonância com o índice inflacionário, mais 4%. E era autorizativo para a União buscar propor uma renegociação e reafirmar uma nova renegociação e um novo pacto. Ocorre que o agente financeiro da União, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, do Banco do Brasil, nos apresentou uma conta que apresenta juros capitalizados, juros sobre juros. E que é volume, sobremaneira, o volume a ser pago pelo Estado do Rio Grande do Sul e pelos outros estados também. Ocorre que nós nos insurgimos em relação a isto. Da mesma forma, o decreto que regulamentou, ele exorbitou daquilo que estava aprovado pelo legislador. E também, vale acrescentar de forma definitiva, que o legislador, no seu artigo 3º, diz claramente dar um desconto, beneficiar os estados e os municípios endividados. E não foi isso que aconteceu. E é em relação aos juros capitalizados que agora nós entramos com o mandado de segurança na Justiça Federal em Brasília, tendo como polos a serem estados a se manifestar. A Secretaria do Tesouro Nacional, que cuida e rege as questões da política econômica na relação com os estados endividados, como é o nosso caso. E o Banco do Brasil, o agente financeiro encarregado de nos apresentar a fórmula de cálculo e toda a sua estrutura e quanto isso representava. E é contra isso que nós nos insurgimos e entramos nas justiças. Aliás, acho que é uma dívida já paga, sobejamente conhecida. E eu não tenho a menor dúvida, draconina, de tal forma que não dá para a gente afastar uma adjetivação. É escorchante o juro que estão a nos propor.